Ah Vem Vem no pau Vem Sou covarde Eu na rua brigo assim Toma, toma Irmão, se alguém brigar comigo E tiver um pedaço de pau na minha mão Pega e bato mesmo Tá maluco? Vou ter honra e apanhar? Eu não Prefiro ser covarde e meter na porrada Não tem honra não Se tu brigar comigo Eu vou te tacar pedra Desde pequeno O moleque maior brigava comigo Eu tacava pedra Teve uma vez que eu tentei Tacar um cabeção de nego no menor Cabeção de nego É uma bomba gordinha assim Pequenininha Vendia acho que um real Eu tentei tacar o moleque Só que demorou pra explodir O moleque correu O que é filho? Ele fudeu o Sidão Pelo pix colado Luan Quando eu tinha oito anos Os MLK da rua da minha cor Começaram a jogar cabeção de nego Pro alto e caiu no meu nariz Mas consegui tirar antes de estourar Fiquei com o nariz ro... Cabeção de nego é muito bom esse nome E tipo assim A mulher Eu lembro Que a gente era criança E a mulher vendia Várias bombas pra gente Tipo assim Era 50 centavos Cabeção de nego A mulher vendia pra criança A gente criancinha A mulher vendendo Várias bombas pra criança Foda Várias bombas pra criança Várias bombas pra criança